Prece pelos Desencarnados Por André Luiz, psicografia de Chico Xavier Pai, ao longo da vida fui devolvendo a Ti muitos daqueles que amei Um a um, às vezes os mais idosos, às vezes os mais jovens Foram retornando para casa, deixando para trás Saudades que até hoje me é difícil suportar Flores que trocastes de jardim Deixando em seu lugar o silêncio e a solidão Hoje quero pedir por eles A todos que de uma forma ou outra Estiveram ligados a mim nesta encarnação Para que os abençoe e guarde Afim de que encontrem paz e serenidade no mundo espiritual Muitos deles, Senhor Não obstante o coração generoso Afastaram-se do corpo através De enfermidades dolorosas e incuráveis Que lhes minaram as forças até o final Deixando na memória de todos O exemplo da coragem e da fé em Teus desígnios Sem esmorecimento Outros, Pai, deixaram para trás Os mais belos e santos laços Desencarnando em pleno vigor juvenil Desfazendo-se assim De pesados grilhões passados E retornando Com a leveza das aves Para os ninhos superiores Para descansar E prosseguir Representaram muito para mim Para alguns Eu pude dizer te amo Para outros não No entanto Pela importância que tiveram Em minha vida O meu amor Adirecer carinho Constante No além Porque acredito que nada se desfaz Com a morte do corpo Pelo contrário Se fortalece Que hoje Eu possa levar a todos eles O meu pensamento de ternura E gratidão Para que saibam Estejam onde estiverem Que não estão esquecidos na terra Habitando em minha lembrança E em meu coração Com a mesma força E a mesma sinceridade De antes Assim seja O meu pensamento de ternura E a mesma coisa 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 E a mesma coisa